Caça-Fantasmas Será que esse novo Caça-Fantasmas que foi lançado em 2016 se passa em um universo diferente do filme original de 84? Seria um remake, um reboot, uma continuação? Não é exatamente um remake, porque a história é diferente. Reboot talvez, porque reboot é algo que funciona com franquias, e Caça-Fantasmas é uma franquia. E se for uma continuação, será que esse novo filme das Caça-Fantasmas se passa no mesmo universo dos filmes originais dos anos 80, ou seria um universo paralelo? No final do filme, na cena em que as meninas entram em um buraco gigante, seria essa a ligação criada para unir os dois universos em uma possível continuação? O que será que o futuro nos reserva? Eu recebi esse DVD do novo filme das Caça-Fantasmas, revi, e procurei várias referências e segredos dentro do filme. E aqui estão 20 segredos sobre Caça-Fantasmas que você não sabia. Tanto na versão original, quanto na versão de 2016, o título do filme aparece imediatamente depois da primeira pessoa a ser atacada por um fantasma dar um grito. Erin Gilbert é professora da Universidade de Colúmbia, tal qual os Caça-Fantasmas originais. Assim como os Caça-Fantasmas originais, Erin é mandada embora da Universidade de Colúmbia por acreditar em fantasmas. Ao lado de fora do escritório de Erin tem o glúcio de Harold Hames, o ator que fez o papel de Egon Spengler no original, ele também foi roteirista daquele filme. A Porta do Laboratório de Estudos Paranormais tem uma placa que diz não escreva coisas estúpidas nessa porta. É uma referência à frase Queime no Inferno, Vengman, que estava escrita na Porta do Laboratório de Estudos Paranormais no filme de 1984. Livros não podem voar. Esse diálogo é uma referência à cena de abertura do filme de 1984, quando fantasmas aparecem na Biblioteca Pública de Nova York. O capacete que a Abby usa é uma referência direta ao capacete usado por Rick Moranis no filme original. O primeiro fantasma que aparece nos dois filmes é uma mulher usando um vestido antigo. Quando a moça lá diz o preço do aluguel do prédio onde ficava o Quartel General dos Caça-Fantasmas originais, 21 mil dólares por mês, a Erin fala Queime no Inferno, a mesma frase que estava escrita na Porta do Laboratório. No original nossos heróis tinham pouco dinheiro, e com o resto do dinheiro que eles tinham eles compraram um banquete magnífico, que nada mais era do que comida chinesa. Na versão de 2016, as nossas heroínas, por falta de dinheiro, montam o Quartel General em cima de um restaurante chinês. O fantasma que o grupo encontra no metrô é o de um condenado à morte pela cadeira elétrica. Você se lembra dos fantasmas dos Irmãos Scolere, de uma cena de Caça-Fantasmas 2 em que os dois apareciam presos a cadeiras elétricas? Em uma cena do novo filme, o Acto I, O Carro das Caça-Fantasmas, passa em frente à Biblioteca Pública de Nova Iorque, local da primeira cena do filme original. Rowan, o vilão do filme, diz que a idéia é liberar o quarto cataclismo em Nova Iorque. A gente sabe que só tiveram dois filmes dos anos 80, e que esse filme de 2016 seria o terceiro filme. O que a gente não se lembra é que teve um videogame dos Caça-Fantasmas lançado em 2009 que o Dan Icroyd disse que essencialmente era o terceiro filme, logo esse filme de 2016 pode ser a quarta vez que as Caça-Fantasmas salvam o mundo. Vilões dos três filmes tinham a capacidade de possuir seres humanos, o Zu, o Vince Clorto e agora o Rowan. Ambos os filmes também mostram o céu de Manhattan cheio de nuvens e com o portal sendo aberto. O Dan Icroyd faz uma ponta do filme e ele fala uma frase da canção-tema do filme original. Eu não tenho medo de fantasmas, I'm a friend of no ghosts. Stay Puffy, um monstrão do Caça-Fantasmas original, aparece como um balão em um desfile no novo filme. Tem um outdoor na Times Square que diz That's a big twinkle. Essa é uma frase do filme original. Na última cena, após crédito, a Patty ouve uma gravação que diz Zuul. Zuul é um dos demônios do primeiro filme, aquele que entra no corpo da personagem da Sigourney Weaver. E é claro que não é assim nenhum segredo, tirando o Rick Moranis, que se aposentou do cinema e se recusa a aparecer depois da morte da esposa, todos os outros atores do filme original fazem uma ponta nessa nova versão. A Sigourney Weaver, o Bill Murray, o Ernie Hudson, o Dan Icroyd, o busto do Harold Ramis, a Annie Potts e até aquele fantasminha verde gosmento, o Geleia. Aproveite que o filme foi lançado em DVD, Blu-Ray, Blu-Ray em 3D e está em formato digital na Vivo Play e na Net Now, e veja ou reveja para caçar todas as referências e segredos desse novo Caça Fantasmas. Vou deixar esse link na descrição do vídeo para todos os que quiserem ter o novo Caça Fantasmas e os filmes clássicos em casa, são filmes que marcaram a minha geração e que eu gosto muito. Nesse link tem até um pacote com a coleção completa com os três filmes. assista a todos os filmes com seus filhos, mãe e irmãos e fique com aquela musiquinha grudenta na sua mente por uns bons dias. There is something strange in your neighborhood, who are you gonna call Ghostbusters? Com qual personagem de Caça Fantasmas você mais se identifica? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Inscreva-se e assista aos outros vídeos do canal. An Invisible Man sleeping in your bed, who are you gonna call Ghostbusters?